Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar de uma recompensa que você pode estar conseguindo aí na Twitch, tá? Olhem só o que o Anzitz comentou aqui. Twitch Rivals, né, drops habilitados. A partir de agora, né, até mais tarde, até às 11 horas da noite, ou seja, não tem muito tempo, você pode estar resgatando o emoticon, né, balanço do busão, assistindo 30 minutos de alguma transmissão, né, que tem ali de Fortnite com drop habilitado, né. O item em questão vocês podem ver ali na tela de baixo, né, é um emoticon, ou seja, não é uma grande recompensa, mas é mais um daqueles itens exclusivos. Só que um detalhe, esse item já tinha sido uma recompensa no passado, tá? Ele comentou aí embaixo, esse emoticon já foi distribuído nos drops da Twitch Rivals anteriormente. Se você não resgatou da última vez e tem interesse, né, o momento é agora. Então, se você já tem na conta, não precisa, né, tá pegando de novo, porque nem tem como, mas se você ainda não tinha pego da última vez e tá interessado, aproveita então essa recompensa de hoje, lembrando, né, que é até às 11 horas da noite. E olhem só, manos, outra parada que eu quero falar aqui pra vocês tem relação com Dragon Ball, tá? Item mítico, no caso. Eu já tinha comentado, né, a respeito do Kamehameha, que pode ser um item mítico chegando, mas de acordo com o Hyperix, pode ser, né, que tenha também outro item. Olhem só, novas informações de Fortnite, né, com Dragon Ball. Além do Kamehameha, né, sendo um item mítico, também haverá um item chamado Stamina, que pode ser as cápsulas, né, que apareceram já nos arquivos do jogo um tempo atrás, que vai alterar o seu movimento e você não pode montar em animais ou usar Geysers enquanto a habilidade desse item estiver ativa, tá? Então, pelo que deu pra entender, esse item Stamina não vai, tipo, causar dano no oponente, alguma coisa assim. É mais um daqueles itens um pouco diferentes, né, que altera ali alguma habilidade sua, vou dizer assim, né, tipo, vai te deixar mais rápido, talvez, o pulo maior, alterar a gravidade, alguma coisa assim. A gente não tem certeza, mas vai ser algo desse tipo. Ou seja, ao meu ver, não vai ser um item mítico, né? Eu acredito, né, que o único mítico que vai chegar vai ser, de fato, o Kamehameha, mas esse item Stamina pode ser um outro item, né, chegando também com essa parceira com Dragon Ball, né, tipo, um item épico ali, raro, né, que você encontra com muito mais facilidade na partida. Mas, enfim, né, fique ligado que essa parceira reserva grandes coisas, não somente skin, né, como também evento, recompensa, desafio, itens no jogo, ou seja, vai ser uma parceira realmente bem grande, que já tá muito perto de acontecer. Inclusive, né, o Licker Hypers até falou sobre isso. Olhem só, ele falou que essa parceira pode começar a qualquer momento, considerando que está planejado para durar sete semanas, e daqui a sete semanas já vai começar a quarta temporada aqui do capítulo 3. Ele comentou embaixo, né, lembre-se, a colaboração começa com um guarda-sol, né, uma cadeira, uma mesa chegando, né, na ilha como referência, né, para a casa do Kamehameha, né, que eu já tinha comentado sobre isso aqui no canal. Ou seja, a primeira coisa, né, que vai aparecer um pouquinho antes aí dessa parceria, né, chegar de fato vai ser o teaser nessa casa, né, que fica bem no cantinho ali do mapa. Então, mano, o que ele falou aqui realmente faz muito sentido. Se já foi vazado que essa parceria vai ter em torno de sete semanas, e daqui sete semanas vai terminar a temporada, será que a parceira com o Dragon Ball vai, tipo, começar realmente só na metade de agosto, e vai até o final, tipo, dessa temporada e o comecinho da outra? Sinceramente, eu acho que isso não iria acontecer. É ser muito bizarro, né, um evento virar uma temporada para outra. Isso nunca aconteceu antes, né, e como o Hypex falou, se de fato o evento durar sete semanas, deveria começar hoje, né, para terminar no final da temporada, porque é muito tempo, é mais de um mês e meio de evento, né, sete semanas é muito tempo. A gente sabe, né, que o número sete tem uma referência, né, o Dragon Ball, então seria uma relação da hora, mas talvez o meu palpite é que essas sete semanas do evento que foi vazado, talvez não sejam, tipo, semanas da vida real, talvez sejam, tipo, sete etapas do evento, né, e, por exemplo, cada etapa poderia ser tarefas liberadas, né, as tarefas podem ser liberadas a cada três dias, alguma coisa assim, então talvez o evento não seja sete semanas mesmo, tá, mas, né, eu só estou falando aqui um palpite meu, porque eu, sinceramente, acho que até seria estranho o evento durar tanto tempo assim, sete semanas é muito tempo, mano, mas é mais de metade de temporada, então não sei, né, não sei, nunca teve um evento tão grande como esse, mas vamos ver na Dragon Ball, realmente no evento está prestes a começar, o meu palpite ainda é que vai começar na metade do mês que vem e vai terminar no final da temporada, né, vai ser um evento de duração de três semanas, como geralmente é, né, um evento aí grande, né, como sempre, mas, enfim, né, vamos ver se tiver mais informações no futuro sobre isso e eu vou estar atualizando vocês aqui no canal. E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar é sobre uma certa discussão envolvendo a skin do Skull Trooper e não ter reembolso por uma modificação que a Epic Games fez. Esse post aqui foi publicado no Reddit pelo usuário Notch e eu achei, mano, o argumento dele realmente faz muito sentido, tá, ele falou o seguinte, que a skin da Julius Praiana e a Complexa receberam, né, o reembolso de graça não faz muito tempo atrás, né, inclusive a Complexa, acho que foi nessa última atualização, por conta de uma mudança no tom de pele, né, que a Epic Games fez aí nas skins, ou seja, uma mudança não tão gigante. Mas a Epic, né, adicionou olhos azuis, tipo um brilho de olho azul no Skull Trooper e não liberou, né, esse reembolso de graça. A gente pode ver que ele até falou, mano, que não tem um estilo pra você selecionar o olho azul, tipo, você é obrigatório usar ele só no Battle Royale. Ele falou que no Salve o Mundo, por exemplo, tem a opção de você mudar ali o estilo, tá ligado? Então, né, ficou realmente um negócio estranho a Epic Games não ter liberado um reembolso pro Skull Trooper, né, uma mudança que realmente faria sentido ter reembolso, tipo, não tô falando que as outras não fez sentido, porque foi mudança, e realmente, né, a Epic Games lança uma skin, o pessoal compra e depois de um tempo muda a skin, qualquer que seja a mudança, seja pequena ou seja grande, tem que liberar, além de reembolso, né, porque a galera tá no direito de não ter gostado, seja uma mudança até pequena ou grande, como eu disse, né, e pedir reembolso de graça. Então tá aí, né, se você tem o Skull Trooper, também comenta se você não curtiu muito aí o estilo do olho dele brilhando, se você acha que o reembolso de graça será justo pra skin, eu sinceramente concordo, acho que o argumento faz muito sentido, né, porque a Epic Games deveria pensar em lançar esse reembolso, quem sabe, aí já na próxima atualização, né, antes tarde do que nunca. E pra finalizar, só falando a respeito das votações aí, né, das construções que vão chegar em torres tortas, hoje terminou a primeira votação que foi do restaurante, e a construção que venceu foi do Ben Mac, né, então parabéns pra ele, a construção dele ficou muito show, mas infelizmente, então, né, o Ninja, que é o único brasileiro, né, que tava participando, ele tava nessa votação do restaurante, ele acabou não vencendo, né, mas parabéns pra ele de novo, né, ele teve sua construção sendo colocada na votação, ou seja, né, o único BR representando nós, ele mandou muito bem, infelizmente, acabou não vencendo. E lembrando, né, que a outra votação já começou, tá, a votação, então, dos apartamentos, lembrando que essa votação também vai durar uma semana, vai terminar na próxima quarta-feira, então dá uma olhada, né, nas construções, nos apartamentos que você mais gostou, né, e já aproveite para gastar suas bases de ouro e votar bastante, e claro, né, que a outra votação vai começar, então, a partir da quarta-feira, da semana que vem. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que o evento de Dragon Ball vai ser importante, pelo jeito, vai ser um evento grande, né, o que os leakers estão falando, é que vai durar sete semanas, né, o que é muito tempo pra mim, não sei se vai durar tudo isso, né, porque nem sempre todos os vazamentos estão corretos, mas a gente tem que levar, né, isso em muita consideração, porque geralmente eles estão corretos, então, né, vão ficar de olho, o evento, né, pode ser o maior de todos que já chegou aí no jogo, né, envolvendo parceria. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo comentar o que achou dos assuntos que eu falei aqui, né, pra ficar ligado, né, que você pode estar pegando uma recompensa grátis, exclusiva, aí na Twitch, né, que é o emoticon aí do ônibus de batalha, que não é uma grande recompensa, mas enfim, se você tá afim de pegar, tem até hoje, né, às 11 horas da noite aí para estar pegando. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!